Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor vive Eu quase morri de saudade Enquanto eu não levantei E me virei pra ver o bem Que o Pai me fez Ele pôs em mim A vontade de ser de alguém Por quem meu coração parou E bateu outra vez Eu quero me apaixonar Todo dia até morrer Me alegro só de encostar E ouvir seu peito Eu vou recomeçar Todo dia até morrer Quem sabe eu encontro o jeito perfeito Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor vive O jeito que eu te amo Me prova o quanto ele me ama Cordão que não se arrebenta É forte a nossa aliança Tão pura como uma criança O Pai me fez Te ver Te ver A forma como ele te enxerga Sorrindo enquanto te carrega O zelo com o quanto ele te enxerga O zelo com que ele te enxerga Enquanto você descansa Gravo em mim essa lembrança Pra eu saber como fazer Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Todo dia até morrer Me alegro só de encostar E ouvir seu peito Eu vou recomeçar Todo dia até morrer Quem sabe eu encontro o jeito perfeito Eu dedico essa canção A todas as famílias Pais, mães, filhos e filhas Que fazem do lar o melhor lugar Que o senhor é o mar ao redor Que protege essas ilhas Mulher virtuosa, quem achará Seu valor é sério De muitos rubis Ela é mais do que eu quis É mais do que eu sonhei Eu sei, eu sou mais que feliz Quem encontra a mulher Encontra o tesouro Onde está o meu tesouro Está o meu coração Minha inspiração para ser O melhor que eu puder ser O melhor pra você Deixará o homem em sua casa Se unirá a sua mulher E juntos serão uma só carne No mais alto dos montos Ou no mais fundo dos vales O que Deus uniu O homem não separe Deus me deu amor Me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor Nosso amor vive Deus me deu amor Me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor vive